Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha a minha cara de sono. Espero que todas estejam bem, tá? Parece que quer chover. Ah, nuvem de chuva. Será que vai dar? Para vocês verem. Acho que deu, não foi? São umas 5h35, eu acho. A gente já tá ali escovando os dentes. E tô falando baixo porque a amiga tá com a amiga, acho que a Miquel tá cochilando ainda. E a gente vai levar a Vila no dentista hoje. E resolver umas coisinhas aqui na outra cidade, tá? Perto. Então eu vou gravar tudo pra vocês hoje e mostrar um pouquinho do nosso dia. Começar o vlog hoje diferente, tá bom? Então já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui embaixo. E compartilha aí o nosso vídeo nas suas redes sociais pra nos ajudar, tá bom? Um grande beijo e simbora pro vídeo. Ai, quando você sai do... Quando eu saio do meu... Quando eu saio do meu deus eu quero comer! Aquele dia a gente comeu antes, não foi? Quando eu levava, foi que a outra vez? A gente comeu antes. 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 A gente foi levado na dentista. A sua curia não é hoje, mudou. Só na segunda, então... A gente comeu antes. 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 Meu Deus, eu tenho que voltar aqui na segunda-feira pra fazer habla, porque o dia mudou, o de criança foi na segunda-feira, como já é outra clínica, né? E, gente, você não sabe o que eu ganhei. Ganhei um presente de uma escrita linda. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês, tá bom? Eu amei, gente, eu amei, tô encantada aqui com o secado, eu mostro pra vocês. Desculpa se a vida aqui no título, né, ou na capa do vídeo, tá? Mas eu vou mostrando pra chegar em casa. Estamos indo já, estamos no ônibus, estamos indo na casa. Oi, minhas lindas! Já chegou, mas estávamos em casa. Olha só a bagunça do quarto ali de Mica. E já tomei um banho, ó. Troquei de roupa. Coloquei o colchão aqui no chão, gente, porque tá um vento muito gostoso. Meninas, a cama tá uma abafada ali no quarto. E Mica tá dormindo. Eu não fiz almoço, né, porque não teve nem como e não tinha almoço de ontem feito pra hoje, tá? Então, Mica é a Ziavila e Mica tá dormindo, então trouxeram o meu almoço, gente. Olha, que delícia, meninas. Tem arroz, arroz carioca, tem feijão verde, tomate, pepino, alface, cebola e bisteca. Então, simbora almoçar, porque a pessoa aqui tá com fome. E vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? E o que eu ganhei, meninas. Ai, muito obrigada, minha linda. Gente, eu não falei quem foi. Por quê? Ela não quer que eu fale, não quer que eu fale o nome. Ah, você tem o direito, né? Ela falou assim, mano, eu vou lhe presentear. Eu lhe acompanho há muito tempo e quero muito lhe presentear. Aí eu fiz, tá bom, né? Se você quer, ela me passa a tua caixa postal. Só que eu não tenho caixa postal, meninas. Porque ninguém nunca se interessa assim. Ninguém procurou pra estar enviando coisas, né? Então, eu falei, não vou fazer caixa postal agora. Por quê? Eu só vou gastar dinheiro pra estar pagando a caixa postal. E não vai chegar nada na caixa postal. O que é que não? A ideia é pequena também, né, gente? Aí ela fez, se não tiver, eu me passei o seu endereço. Porque eu vou te mandar um presentinho pra você. Eu passei o meu endereço. Aí depois ela fez... Não, melhor assim. Eu vou depositar na sua conta ou do seu esposo, o DM Cash. E você aí compra, porque você pega, você vê. Não é melhor? Eu fiz isso aí. Quando ela me falou, ela fez assim. Eu quero que você compre um aspirador de pó pra você. Aí eu fiz... Ai, meu Deus. É do que eu tava querendo mesmo, assim. Sonho de consumo mesmo. Porque é muito, assim... Sempre que eu vou arracar, você já sabe, ninguém acompanha. Eu expirro muito. É muita poeira. Então, esse aspirador foi... Foi... Deus mesmo que usou essa escrita linda Pra... Me presentear. Porque... Né? Tava precisando mesmo. Então, eu tô olhando pra comida aqui, sabe? Ela tá me chamando. Eu chamando ela. Eu vou almoçar. E depois eu vim aqui. E mostro o Miquelás montando, tá bom? Depois que eu usar, eu gravo um videozinho pra vocês. Falando o que eu usei. Porque eu só vejo aqui... É... Eu já vi vídeo de resenha da Filco. Da Britânia. Só que ele não é Filco e nem é Britânia. Eu vou ver direto com o meu nome na marcada ali. Que eu já esqueci como é que se fala, tá? Que é a pessoa que não fala muito bem o inglês. Então, depois eu vou ver ali e falo pra vocês, tá bom? Deixa eu almoçar. Eu vou almoçar e vou cochilar um pouquinho. E depois eu venho e falo com vocês. Então, meus amores, já não esquece. Não se esquece. Se inscreve no canal. Deixa o seu joinha aqui pra gente. Pra nos ajudar, tá bom? E compartilha e se vê suas redes sociais. Bom? Um grande beijo. E daqui a pouco eu volto. Meninas, olha aqui. Aqui é o... A espírita de pó. Que eu ganhei da inscrita. Ela não pediu pra falar o nome dela. Então, eu não vou revelar o nome dela, né? Questão de ética. Então, o Miquel vai abrir e vai montar agora. Pra mostrar pra vocês, tá? Como ele é. Ele é da marca Web, tá? Eu ia comprar daquela Filco, mas não tinha. O meu rapaz falou que era muito boa. Essa marca também tava vendendo muito. Esse era o último que tava no estoque lá. O meu rapaz falou que era muito boa. o vermelho é bem bonitinho, o vermelho é a cor que eu tô gostando no momento, mil volts de competência, o Mika tá explicando aí já, peraí Mika, deixa eu ver aqui, ó, dois em um, versátil e silencioso, mas não é tão silencioso assim não, é daqui ó, porque mentiroso, silencioso não é nada, ó, então, meninos, ó, o vlog de hoje foi esse, tá, espero que vocês tenham gostado, obrigado de eu acompanhar o nosso dia, desde hoje eu quero agradecer a inscrita, né, que me enviou o assinão de pó, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente, não só você, mas a sua família também, recompensa e compensa os céus, porque eu não tenho como recompensar, na verdade, só Deus e orando por você, tá bom? Um grande beijo, fique Deus com Deus e até o próximo vídeo, depois que eu dou o zaninho na casa, eu faço uma resenha dele aqui e falo pra vocês um pouquinho, tá bom? Eu tô pegando, se ele é bom mesmo ou não, beijo meninas, tchau! Meninas, voltando aqui, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês que a gente compra uma árvore de Natal, mas comprou a sua árvore mesmo, vai comprar, vai comprar o... as bolinhas, os enfeitos, né? Depois, quando eu for, eu levava novamente pra dentista, que hoje não deu certo, né, era... No caso, foi ontem, dia de criança, é só segunda-feira, e quando eu for, eu vou comprar os enfeitoszinhos lá na loja. A gente comprou lá na... na Assiso, cadê? Foi na Assiso, em Chovais. Tava por 20 reais, meninas, bem baratinho. Ela tem um metro de altura, ó. Então, depois eu gravo com a gente montando a árvore e tal. Ávila quer falar. Foi o dedo de ávila, caiu. O dedo de leite. Então, é isso, meninas, vou ter aqui só pra mostrar pra vocês, já que eu tenho esquecido.